Oi, oi, tudo bem? Hoje esse vídeo está muito, muito, muito especial. Eu estou sem maquiagem, como vocês podem ver, porque tem uma pessoa que não ia parar quieta no momento que não estivesse gravando esse vídeo. Né, Leonardo? Mas enfim, vim aqui, ó, essa hora, sem maquiagem, porque chegou o recebido! E eu vou abrir com vocês. Foi a nossa primeira comprinha na... É Shopping, que se fala? Shopping, 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 Shopping. Enfim, esse site eu achei... Bastante gente está comprando, dá tipo uma super febre, e daí eu fui ver qual era, e chegou super rápido, chegou em uma semana, uma semana, né? Uma semaninha chegou, e é o seguinte, o maior item, a maior caixa que está aqui, eu vou abrir por primeiro, porque ela vai fazer uma diferença nesse vídeo. Porém, eu vou mostrar só no final, então fica até o final do vídeo, para ver o que tem nessa caixa misteriosa. Essa é a caixa misteriosa! Essa pessoa está totalmente... Nós compramos lá no Shopping! Shopping! E nós vamos abrir por último! Por último! Quer dizer, por primeiro... Não, eu vou abrir por primeiro, mas aí no vídeo vai estar por último, porque eu quero usar o que tem aí dentro. E se você está gravando? Estou! Por que você está gravando? Porque eu quero gravar! Não, isso aqui é o último! Tá bom! As pessoas não banham saber que é o primeiro! Tá bom! Tá bom! A produção já facilitou aqui, já abriu todos os pacotinhos para vocês, então vamos lá ver essas comprinhas, os recebidos pagos. Vamos começar com essa caixinha aqui, que foi algo muito, muito, muito útil, que são Power Banks. Produção andou mexendo, Produção! Ah, estava um pouco ansioso, né? Power Bank a gente comprou dois, e assim, ó, o preço dos dois foi... Cinquenta... Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro reais, e assim... Total, né? Total, então os dois juntos foi cinquenta e quatro reais. R$27,00 cada um, mais ou menos. E eu comprei um só, e eu paguei mais caro para comprar um só, e ele era branquinho ainda, eu acho que o preto ainda fica mais... Como é que a gente pode dizer? É, mas... Sutil não é sutil, mas... Combina mais. Combina mais. Na verdade, eu queria dizer, ele é mais neutro, assim, né? Ele é igualzinho que eu tenho branco, que eu uso e que eu gosto bastante, então foi uma ótima compra. Parabéns. Ótimas... Próxima compra, então... Tã-nã! Uma capinha rosa, para quem tem iPhone 8! Então, essa capinha parece ser uma capinha bem top, mas eu acho que rosa não era a cor escolhida, acho que alguém se enganou na hora de fazer o pedido. E também junto, a capinha e o cabo do iPhone, foi quanto? R$17,00... R$16,00 com o cabinho. R$16,00, meu, hoje, quanto que é uma capinha? Ah, uns R$40,00, né? E o cabo, meu, parece ser bem top, o cabo. Parece ser uma qualidade bem boa, né? E vem bem igualzinho, vem o original. O original vem exatamente assim na caixinha. Bem top, parece ser bem top, muito top. Próximo! Tã-nã! Eu fiz umas compras muito boas, gente, eu estou muito orgulhosa de mim. Esse aqui é um tripé de mesa para celular, e esse aqui é uma mini ring light. Que fofa! Para pôr no celular, ó! Hum, temos intensidades diferentes. Uh! Minhas propagandas em loja, ó. Vai ficar top, topíssimo. Ah, daí é de carregar, então vem certinho aqui o cabinho para carregar. Vem com plástico, ó, tudo cuidadinho. Achei ela muito fofa, rosa. E esse kitzinho, o meu kit blogger, foi quanto? R$21,00. R$21,00, gente. Meu, achei muito bom essa compra, cara! Estou muito feliz! Eu estou muito realizada! Show? Penúltima compra! O que é isso? Ah! Nossa, esse aqui é para... Já que eu cozinho demais aqui em casa, sabe? Eu sou uma ótima cozinheira, é uma pessoa, assim, que gosta... Não, esse aqui parece ser legal. Esse aqui é uma forma de panquecas, de silicone. Isso é útil ou não? Não sei. Quanto que eu paguei nisso? R$8,99. R$8,99. R$8,99! Como que é? Coloca na... Ai, que legal! Mas, meu, faz umas panquequinhas bem pequenininhas. Coloca na frigideira. E é como se fosse um molde daí. Vou mostrar para minha mãe, quem sabe ela use mais do que outra. Só que se colocar ovo, fica certinho, ou redondinho, dá para colocar três ovos, cinco. Vamos testar. Se vocês querem vídeo testando, deixe aqui nos comentários, tá bom, gente? E agora, para a compra mais esperada desse vídeo, para a última comprinha, que, inclusive, está fazendo parte aí de toda a produção desse vídeo. E bora lá conferir, então. E o último... Olha só! Meu, que top! O cara chegou muito rápido. Investimento, hein? Investimento! Essa aqui é o nosso novo bebê do canal! Uma ring light! E aqui acho que é o tripazinho, né? Meu, e o medo de ver quebrado, né? Foi bem barato isso aqui, né? 70 pila, não foi? Foi. Meu, muito barato. Olha só! Olha só! Que top! Aqui a partezinha do celular. Tem que montar. E aqui os... pezinhos. É bem delicada. Não, vocês podem observar. One, two, three! Ah! Tem densidade? Tem. Está aumentando? A amarela, azul... Ah, isso aí que eu gostei, ó. Ah, azul. Essa. Essa aí. Pode deixar na máxima intensidade. Está na máxima? Vou. Ah! Agora eu vou finalizar esse vídeo. Mas antes eu vou ligar a minha ring light aqui do meu celular. Meu senhor, parece que eu estou com mais olheira ainda. E é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, rapidinho. Essas foram as minhas primeiras comprinhas no site. Eu quero fazer mais comprinhas. Quero. E quero ficar de olho, porque tem bastante dicas, assim, por exemplo, de promoções. Tem horários específicos que tem promoções bem legais. E aproveitar, porque eu acho que, assim, ó, eu gostei pra caramba das minhas compras. Achei que eu fiz ótimas compras. Investimentos bons, baratos. E eu espero que vocês também tenham gostado. Vou deixar daí certinho os links dos vendedores que a gente comprou aqui embaixo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Segue nas redes sociais. Se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.